O que é indignação? Quando é que você fica indignado? Quando você vê um brutal ato de injustiça. E não interessa contra quem seja esse ato de injustiça. Nós temos que nos indignar. Nós temos que demonstrar o nosso sentimento. Nós temos que tentar mostrar que o outro lado está errado. Bem, tem um jurista aqui na frente, nosso ministro Humberto. Nós somos autoridade para agir em flagrante delito. Não é isso mesmo? Nós podemos deter uma pessoa que tenha cometido um delito grave, de forma flagrante? Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Poderia? Acredito que não. Não existe nada aqui na lei que fale, se você espancar um marciano, maltratar ou matar, você vem a detê-lo. Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, for uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui, nós estamos em um evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Aqui, do outro lado da Praça de Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusar em 2018 e espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo. que estava havendo fraude nas eleições de 2018. E quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim, ao longo de toda a noite, daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade. E esse deputado foi cassado. Primeiro, ele foi absolvido por 7 a 0, no Terréa do Paraná. Depois, por 6 a 1, foi condenado no Tribunal Supreleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros, que, porventura, não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que, porventura, estejam nos ouvindo. Vai chegar a sua hora, se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético, que o João assassinou a esposa Maria. E ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Ele vivia em união estável. Solte-se o João, volte o processo às origens. Assim foi a absolvição do Lula. Patrocinado por quem? Edson Fachin. Ele que botou o Lula em liberdade. E baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília. E anulou-se, na época, que já se prescrevia, todas as acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. Onde está o nosso TSE? Quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral, as Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades. Apresenta nove sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato. Fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal não são as pessoas que não são as pessoas que não são as pessoas? que pode muito, pode continuar achando que pode tudo. Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros. sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha. E do ministro França, do Itamaraty, ele convida em torno de 70 embaixadores, e eles vão lá para dentro do TSE, e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República, como um homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe, e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente seus chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, se não um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim, é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, doutor Andi Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tenho a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Eu sou suspeito para falar de parentes ao meu lado. A minha esposa, pelo que eu vejo, pelo que eu sei, é uma pessoa discreta, que trabalha pelos menos favorecidos, por pessoas com deficiência, aprendeu libras, dá exemplo, porque participa ao lado da ministra, da mulher, no dia das mães, no horário das 20h30 da noite. Ela é processada. O que que é ele com isso? Essa questão, julgada agora há pouco, por três a dois, o ministro Alexandre Moreira falou, temos jurisprudência em cima do Franciscini para caçar registro e prender candidatos que, porventura, duvide do sistema eleitoral. A dúvida, o debate, faz parte da democracia. Onde não há debate, há ditadura. nós confiamos nas máquinas, eu confio nas máquinas, não confio em quem está atrás das máquinas. me permitem avançar. Me permitem avançar. A minha segunda live do ano passado, onde eu peguei um inquérito da Polícia Federal que foi aberto no início de novembro. Por que foi aberto? Porque um hack fez uma denúncia e a ministra Rosa Weber, que não sabia de nada, fez com que a Polícia Federal determinou que instalasse o inquérito. O que vou falar aqui está dentro do inquérito, que não tinha qualquer classificação sigilosa até aquele momento. E lá está escrito dentro do inquérito, porque o delegado encarregado do inquérito pediu ao TSE informações. O TSE informou, o TSE informou que os hacks ficaram por oito meses dentro do TSE com a senha do ministro Banhos. Está escrito isso. E essa imprensa não enxerga isso? Vai falar amanhã que eu estou atacando as urnas eletrônicas? Vocês serão os primeiros a ser perseguidos no futuro. Pode ter certeza disso? Os hacks tiveram oito meses com a senha do ministro Banhos. Nos primeiros dias, o delegado encarregado do inquérito pediu os logs. Sete meses depois, o TSE informou, está no processo, que os logs foram apagados por uma firma terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Os logs são entregues no mesmo dia, no dia seguinte. É como um backup por que sete meses? Ficaram arrumando o que dentro do TSE? Porque só sobra margem para a desconfiança. Será que o Datafolha está perfeitamente alinhado com o que está previsto no resultado do TSE? Nós não podemos ver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar do critério? queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar arde e credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. O que queremos para o nosso Brasil? Ganhe quem ganhar as eleições. Eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. O que aconteceu no dia de ontem, depois do show com os embaixadores? O ministro Fachin, presidente do TSE, convida lideranças religiosas. E o título do convite era paz, paz, não, tolerância, paz e tolerância. Olha só, o ministro Fachin fala aqui, paz e tolerância. O que o Fachin fez no ano passado? Tentou de todas as formas no TSE criar uma jurisprudência ao tentar caçar uma vereadora evangélica de Lusiana, Goiás, que pediu votos em uma pequena igreja para a meia dúzia de pessoas. Vote em mim. Com essa cena, o ministro Edson Fachin tentou criar jurisprudência para caçar registro de cristãos evangélicos e espíritas sobre abuso do poder religioso. Qual é a coerência desse ministro? Um convite falando sobre tolerância, ele sendo um intolerante, com uma pobre de uma coitada de uma vereadora eleita em Lusiana. Qual a isenção que tem esse ministro para conduzir as eleições? Qual terá Alexandre Moraes para 40 dias antes assumir aquele posto? O que podemos pensar e acreditar nessas pessoas? O que eles querem? Querem uma ruptura? Por que atacam a democracia o tempo todo? Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro. Mas nós não podemos nos curvar. Eu não sou dono da verdade nem dono do Brasil. Eu não sou a pessoa mais poderosa. Eu não sou a pessoa perfeita. E assim ninguém o é. Ou nós nos indignamos, acordamos para o que está acontecendo ou marcharemos no caminho da Venezuela. O outro lado fala em aborto e isso de forma escancarada ataca os valores familiares o tempo todo como o decreto de 2009 do PNDH3 cujo capítulo mais importante é a desconstrução da heterodormatividade. O outro lado diz que vai valorizar o MST que nós acalmamos titulando os mesmos. Diz que vai voltar a fazer empréstimos para outros países que isso é investimento. Nós já pagamos 4 bilhões nós, o FAT para o BNDES e dinheiro emprestado para a Venezuela. Mineiro, se tem algum aqui. Belo Horizonte não tem metrô mas Caracas tem com o dinheiro nosso. Esse outro lado fala em desarmar a população. Não deu certo a política de desarmamento. O Chile está sendo desarmado agora. Todas as ditaduras precederam de movimentos desarmamentistas. O povo armado jamais será escravizado. Ninguém desarma o povo americano. Não adianta aparecer por lá alguém com espírito ditador que não vai dar certo. O Brasil tem que criar esse espírito também. tenho falado para todos os meus ministros em 64 tentaram tomar o poder pelas armas. Agora as armas que usam são as armas da democracia. Eu quero eu não quero eu puno eu caço eu prendo um deputado por oito meses eu faço com que jornalista seja exilado outros sejam presos. olha as bolas se as urnas são inexpugnáveis porque temos o HAC preso há quase um ano em Minas Gerais. São inexpugnáveis. O que se espera de um país que ache dessa maneira? Eu não estou dizendo que há fraude mas há suspeita. Temos que dissipar essa nuvem da suspeição. Não podemos viver dessa maneira? Metade do meu tempo eu tomo para me defender de acusações do outro lado da Praça de Três Poderes. como agora. Uma ministra me dá dez dias para explicar como anda a população de rua do Brasil. Agora, Alexandre Moraes novamente qual é o teu plano para defender os Yanomamis? Se eu perguntar para ele qual o tamanho da área Yanomami duvido que saiba. Olha, se foi demarcado porque não podemos estar lá dentro. É o tempo todo aceitando ações propostas por partidos que não tem mais que meia dúzia de representantes. as coisas mais absurdas acontecem. Como, por exemplo, começamos a fazer um contorno numa reserva indígena de 190 quilômetros aqui em Mato Grosso, onde que passando pela reserva seriam 110. E pela reserva pode passar, mas não pode asfaltar a estrada. E a estrada é intransitável grande parte do tempo tendo em vista dos atoleiros. Vamos fazer um contorno de mais 80 quilômetros. Cada safra, dois mil caminhões bitrens passam por essa rodovia que agora vão andar mais 80 para ir e mais 80 para voltar com o preço do diesel que está aí nas alturas. Mas a justiça diz não pode asfaltar a reserva indígena. E agora, para concluir, está o Supremo discutindo marco temporal. O que é isso? Já temos no Brasil uma área a tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena. Uma nova interpretação quer lhe dar um artigo da Constituição e quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Fachin, marxista-leninista, advogado do MST. Votou depois o Cássio Nunes um a um. Agora está com o ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho falado se um novo marco temporal for aprovado, além de uma área tamanho da região sudeste já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul. Que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também tamanho do estado de São Paulo como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrega a chave para o ministro do Supremo ou digo não vou cumprir. Não vou cumprir. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil. Para onde vai a nossa pátria? Como está o Brasil pós-pandemia e mesmo com essa guerra? Estamos bem levando-se em conta a maioria dos outros países do mundo. para onde queremos ir? Porque essas decisões não têm um diálogo, não têm um convite para nada. É só pancada, pancada, pancada o tempo todo. Querem a volta daquele cara que roubou o país, o cara responsável por maior corrupção da Via Láctea. Quer isso de volta? Já loteou todo o futuro ministério do outro lado, inclusive as duas vagas para o Supremo Tribunal Federal? Cristiane, quando se fala em aborto, que nós somos contra, primeiro, eu conheço o parlamento, não vão aprovar uma proposta nesse sentido lá. Se aprovar, tem o poder de veto aqui. Mas quem aprovou o aborto na Colômbia foi a Suprema Corte colombiana. Vocês acham que aquele cara voltando, botando o advogado do PT, Láuzanini, e outro indicado por esse, que está fazendo miséria do TSE, vai botar que perfil de gente lá? Não adianta o André Mendonça pedir vistas, porque ele é um evangélico. Vão passar o trator em cima dele. O que vão fazer com a nossa pátria? Olha o que está sendo feito via Assembleia Constituinte no Chile. Um país estava redondinho na economia, que crescia no mínimo 5% próximo disso, todos os anos. Olha para onde foi. E olha que lá o voto era o papel. O outro lado ganhou porque o pessoal resolveu se acomodar. Eu sou isentão, eu sou limpinho, uso talco pompom. E não foi votar. Agora estão fazendo um movimento de rua fora presente do Chile. Aí aqui, as andanças minhas pelo Brasil, não é no local onde eu vou, que tem mil, dois mil, cinco mil, dez mil pessoas. Que aí pode falar, a gente é simpático a ele, mesmo sem ter um ônibus parado na periferia. Mas ao longo do percurso que o povo nos trata, a mim e os meus ministros, o outro lado não consegue sair às ruas, não sai de casa. Agora, diz que está com Covid, dez dias, mais dez dias, não vai sair de casa mesmo. Que eleições são essas? Eu sou do tempo que eleições ganhava quem tinha voto nas urnas. Agora parece que é quem tem amigo no TSE. E lá tem uma sala cofre que ninguém entra. A apuração é um ato público. Qualquer um de vocês tem que entender como são feitas as apurações. Não interessa se conheçam ou não de tecnologia. E como é feita? Ninguém sabe. Pode ser que seja feito corretamente? Pode. Mas não podemos ter a suspeição, não podemos terminar umas eleições onde um lado não vai se satisfazer com o resultado. E olha, que eu sou chefe do executivo, o que é normal seria o chefe do executivo e está conspirando para permanecer no poder. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa. Mas tem que ganhar no voto. Transparente. Alguns falam, ah, o Bolsonaro está fazendo isso porque está criando um clima que vai perder. Meu Deus do céu, se o Lula tem 45%, vamos dar transparência para ele ganhar no primeiro turno. isso não é um desabafo, é um alerta à nação brasileira. Podia ter ficado quieto, quase todos meus ministros me aconselham, fique quieto, fique na tua, calma. Olha, o que aconteceu agora, 3 a 2, o que nós estamos vendo no dia a dia é para ficar calmo? vamos esperar acabar o jogo para pedir o VAR? Aqui tem gente que vai votar na esquerda, tenho certeza disso, é um direito teu, parabéns. Mas, quem tem que ganhar a eleição é quem tem mais voto. E outra, se houver, se por acaso houver, vai haver só para presidente? Ou não vai haver para outros cargos? por que o TSE não fala o seguinte, presidente, deixe os técnicos das Forças Armadas, vir aqui para dentro do TSE, conversar com o nosso pessoal, debater e fazer com que não tenhamos quaisquer dúvidas no pleno eleitoral, nada mais justo do que isso? Por que vivemos na incerteza? É um milagre isso aqui, sobreviver uma facada, um milagre, uma eleição. Quem eu era? Eu não era nada, dentro do parlamento. Era mais um deputado baixo clero que discursava para as paredes como tantos outros discursos lá dentro. Resolvi vir candidato, porque, me desculpe, deputados, eu cansei do parlamento. Eu quero cuidar da minha vida. E falava durante a campanha, eu tenho duas alternativas, praia ou planalto. Me dei mal, vim para o planalto. Mas eu entendo. Aqui, o Otônio, a gente não pode medir a fé. Medir a minha com a tua. Não temos como, não tem uma fita métrica pra isso. A fé está dentro de você. Ou você tem, ou você não tem. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida. Sou católico, já lia a Bíblia toda, contava na fronteira. Naquele tempo, não tinha energia elétrica lá, não tinha celular. Então, tinha mais tempo pra família, pra ler a Bíblia. E o que eu aprendi, Otônio? O que for possível fazer, que você faça. O que for impossível, bote nas mãos de Deus. Eu entendo que é dessa forma que devemos agir. E concluo, mais uma vez. Não sou mais homem que nenhum dos homens que estão aqui. Somos iguais. Quando tiver o ponto final pra cada um de nós, o nosso destino é o mesmo. Se ninguém enterrar, o urubu vai comer. Nada temeis, nem mesmo a morte. A não ser a morte eterna. Parabéns a todos da Secretaria pelo brilhante trabalho que fazem. Não queremos que pessoas que estão vivas na memória de nós voltem a ocupar o lugar que já ocupou a Damares, que ocupa atualmente a Cristiane. Muito obrigado a todos vocês. e queус Legenda Adriana Zanotto